O que nós ouvimos deste testemunho, o que ressalta muito claramente é o estado de disfunção que havia na igreja. E é muito, muito triste é de quebrar o coração ver que a igreja estava operando desta forma, que é a igreja de Cristo, da qual Cristo realmente depende para preparar as nações para a dispensação mais importante, a vinda do reino de Deus. A igreja nunca foi criada para o aqui e agora somente, mas a igreja foi criada para preparar-se aqui e agora para a eternidade vindoura, para o reino de Deus que está vindo. Vocês podem ver agora aquilo pelo qual a família de Ângela passou, eu acompanhei este testemunho muito cuidadosamente e agora nós chegamos em um lugar onde todos os caminhos parecem ter fechado, porque a todos os hospitais onde eles foram não deram solução nem ajuda. E se você seguiu a cronologia da conversa que estava acontecendo, em um ponto ela podia andar de bicicleta, no momento seguinte ela estava em uma ambulância, significando que a condição dela estava piorando e entretanto ao mesmo tempo a igreja agora, você agradece a Deus que a família, a mãe, a avó de Ângela, a família, eles entenderam que quando os hospitais falharam totalmente, então agora você corre para Jesus. Você vê porque neste mundo o instinto é correr primeiro para os hospitais, então eles caem vítima desta cronologia. Então eles correram para os hospitais, as clínicas, tudo o que você podia, particular e público, mas então quando eles falharam, então agora eles decidiram ir para a igreja, que é a coisa normal para fazer quando tudo falhou, então o Criador, então Jesus. Então quando eles vieram para a igreja, é um testemunho de quebrar o coração, a conversa deles, que pregadores estavam vindo e pegando dinheiro, alguns deles estavam vindo e pedindo um bode velho, um bode velho, procurando um bode velho e o outro, uma vaca de sete anos de idade, um boi, alguma coisa assim. Então você fica pensando, onde está a diferença entre os curandeiros, os feiticeiros e a igreja? Então você vê um quadro muito claro da disfunção da igreja, a igreja caída. Agora você vê um quadro muito claro de como é a igreja caída, que quando a igreja cai e torna-se corrompida, então ela está pedindo dinheiro e um boi de sete anos. Você pode imaginar dizer uma coisa como essa? Isto é realmente feitiçaria? Isto é absolutamente feitiçaria? Por que sete anos? Por que pedir um boi quando Jesus morreu e nos libertou a todos gratuitamente? Toda a humanidade foi liberta de graça. Então é aí onde está o problema, porque em toda esta narrativa da Ângela Xelangat e da mãe e da avó, em toda esta narrativa, o Senhor, você pode dizer que o Senhor está tentando trazer à tona a imagem da igreja, o quadro da igreja caída. O Senhor está dizendo que quando a igreja de fato cai, é isto que você pode detectar aqui, que quando a igreja de fato cai, quando a igreja de fato torna-se corrompida, então toda a terra, você pode pôr tudo junto, toda a terra torna-se caída, caída e desesperada e sem esperança, porque pregadores estão indo lá e alguns deles estão pedindo por 28 mil. Se você não conseguir encontrar um boi de sete anos, então prepare para mim 28 mil. E também as más práticas e os abusos da igreja, do público, espancando um paciente, espancando alguém que precisa de cura. Eu sei que amanhã há uma reunião massiva de conselho, todo o conselho, todos os pastores, supervisores e bispos, que vai acontecer no altar principal de Nacuro, mas eu quero que você leve essa mensagem que você vê que está sendo transmitida nesta rádio agora, ressoando a partir daqui, e esconda no seu coração, para que quando amanhã você for ao altar principal de Nacuro, para aquela tremenda reunião totalmente inclusiva do Conselho Nacional de Pastores e Bispos, milhares e milhares de pastores e bispos em Nacuro amanhã, eu quero que você pegue essa imagem aqui da igreja caída, e então, quando você estiver sentado no Conselho Nacional, deliberando a respeito do Dia Nacional de Arrependimento no Quênia amanhã, o Dia de Reconciliação e Paz que estará sendo discutido amanhã, eu quero que você sobreponha. Você pode simplesmente considerar o estado da igreja anterior, e o que aconteceu desde que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Jehovah Yahweh, enviou seus dois mega profetas para a igreja. Então, se os profetas de Deus fossem ouvir o que as pessoas estavam dizendo naquele tempo, claro que agora o Senhor já os venceu, eles já entenderam agora, todos correm e se arrependem, mas se os dois profetas de Deus fossem ouvir o que as pessoas estão dizendo, ou o que o inimigo estava dizendo, não querendo que o Quênia fosse liberto, vejam esta quantidade de avivamento que vocês teriam perdido. Mas o fato de que, quando os servos do Senhor começaram a pregar em todo o globo, da Austrália, Canadá, Europa, Ásia, dizendo que há um princípio, um princípio que governa e ajuda a igreja se você aderir a este princípio, e este princípio diz que, enquanto o Senhor Deus está falando com você, e o Senhor Deus está usando você, não se preocupe e não se importem com a opinião pública ou com o que as pessoas estão dizendo. E os dois profetas do Senhor sempre usaram Jesus como referência, que se o Senhor Jesus tivesse ouvido o inimigo, ou os críticos, que são, eles são a incorporação do inimigo, eles são os afiliados do inimigo. O que eles estavam dizendo? Será que ele realmente teria libertado a humanidade? De forma nenhuma. Ele teria trazido esta maravilhosa porta que ele trouxe para a humanidade entrar na glória? De forma nenhuma. Teria ele trazido todas estas curas? De forma nenhuma. Então, enquanto o Senhor está usando vocês, este princípio eu ensinei para vocês há muito tempo. Eu disse, mantenha uma perspectiva celestial em tudo o que você fizer. Então, enquanto o Senhor estiver usando vocês, vocês sabem que para nós é diferente, nós temos uma conversa diferente com o Senhor à noite. Agora, este eixo, somente entre o Senhor e os seus servos, e esta conversa é muito clara, o Senhor está dizendo, que eles sejam convertidos para vocês, que eles andem comigo como vocês andam, que eles sejam santos como vocês são, que eles sejam justos como vocês são, que eles sejam zelosos como vocês são, que eles sejam tão obedientes quanto vocês são. Então, que eles se convertam para vocês. Se você ler no livro de Jeremias, ele diz, não se converta a eles, mas que eles se convertam para você. São eles que precisam da sua ajuda. Eles estão em uma condição de enfermidade, eles estão enfermos, eles estão em disfunção, eles precisam da sua ajuda. Então, isto é muito poderoso quando você olha a condição da igreja, antes do Senhor enviar os seus megaprofetas para a paisagem da igreja, para o corpo de Cristo e para a nação do Quênia também, o que estava acontecendo lá era inacreditável. Era feitiçaria. Traga um boi de sete anos, traga um bode velho, não sei se é um bode preto ou de que cor, mas traga um bode velho, um boi de sete anos, e então, espancando a paciente, isto é criminoso, isto é um ataque. Então, é por isso que vai ser muito importante entender a mensagem que o Senhor está transmitindo de lá. O Senhor está exalando, expondo e demonstrando a disfunção que estava na igreja e o que os seus dois megaprofetas já conseguiram alcançar até agora. Vejam, eles estão pedindo dinheiro, 27 mil, 2 mil de passagem, traga um boi, traga um bode velho, e o que quer que seja este tipo de coisa para uma família que já está afligida por esta condição. E é por isso que eu quero que vocês, amanhã, quando vocês encontrarem toda a liderança da igreja, estarão todos os anciãos, todos os pastores séniores, todos os evangelistas, todos os correspondentes, todos os supervisores, todos os bispos presidentes, todos os bispos adjuntos, todos os arcebispos séniores, arcebispos adjuntos, todos estarão lá. Quando vocês se encontrarem lá, eu não quero que vocês percam a imagem disto que está sendo exposto aqui, a beleza que Deus trouxe para a igreja, a enormidade do avivamento. Eu não quero que vocês percam de vista o fato de que o Senhor deliberadamente fez com que os seus servos operem de uma forma particular, onde eles decretam de Nairobi ou de Angola. Então, eles não têm nem mesmo contato com as famílias, de forma que a família possa dar-lhes um boi ou dar a eles algum dinheiro, qualquer tipo de dinheiro pela cura, o que quer que seja. Eles decretam de Nairobi, eles decretam de Angola. E então, a unção de cura, esta massiva e enorme unção de cura do Deus Todo-Poderoso, agora, vai por toda a parte e cura estas pessoas em suas casas, os seus próprios lunáticos, seus próprios aleijados, seus próprios cegos, nos seus ambientes, nas suas vilas, nas suas comunidades, e eles celebram o sangue de Jesus lá. Assim como ontem, eles estavam celebrando o Peixas Joki em Ruaca. Então, isto é muito sério, o povo precioso, extremamente sério, porque agora vocês veem que os servos de Deus não têm nenhum contato. Até mesmo nas reuniões, quando eles vêm, eles simplesmente decretam na reunião e os médicos fazem a sua parte, eles registram os aleijados, verificam os aleijados e então os aleijados saem das reuniões, entendem? É tremendo, vocês têm que ser capazes de apreciar a forma como o Espírito do Senhor tem impelido e feito com que os seus servos oferem para serem totalmente diferentes desta forma de ir às famílias e pedir por um boi de sete anos, pedir por vinte e oito mil, espancando um paciente, fazendo estas coisas, este tipo de prática. Vocês podem imaginar a igreja de Cristo pela qual o próprio Senhor Jesus morreu? Vocês podem imaginar a tristeza quando o Senhor observa do céu, Deus Pai observa do céu e viu a igreja neste tipo de prática perversa, neste tipo de práticas malignas, onde eles estão até mesmo espancando os pacientes, significando não há unção. Então, vocês têm que apreciar que somente aqui você tem esta narrativa, esta conversa e estas histórias do sangue de Jesus, a interação do Senhor Jesus com a igreja, a enormidade dos eventos da cruz do Calvário, da cruz e do sangue. É muito poderoso que vocês têm que apreciar isto porque você não vê esta conversa na TV Cristã Global, na TBN, The Star, ou Inspiration Network, ou o que quer que seja, você não vê de forma nenhuma nas falsas TVs, todas aquelas TVs gospel, você não vê isto. E é por isso que o Senhor diz que é a unção que dá a luz, que traz a luz de Cristo para as nações. E ele diz que a sua luz resplandeça para que todas as pessoas possam adorar o Senhor e o seu Pai no céu. Esta é a luz que o Senhor está resplandecendo agora através da cura de Ângela. A unção do Senhor que o Senhor conferiu aos seus mega profetas e vocês podem ver que há algo espantoso também. Desde que os servos do Senhor vieram na paisagem, a unção do Senhor não tem aumentado para cima assim normalmente. Ela está crescendo exponencialmente, significando que a curva já está atingindo 90 graus e está subindo mais até o ponto onde agora eles podem decretar de Luanda, Angola e lunáticos totais, casos derrotados são curados. E se você perguntar para a mãe, eu ouvia a pergunta para a mãe, quando aconteceu isso? Em que nível na escola, a Ângela estava naquele tempo? Ela disse, eu não sei se eu me lembro, mas eu acho que desde o número 2, a própria Ângela nos disse outros dias no programa que ela se lembrava que ela estava no nível 2. Isso é maravilhoso, povo abençoado, trazer o sangue de Jesus e o poder que habita no sangue de Jesus trazer de volta a vida para uma geração que realmente precisa de ajuda, que realmente não pode fazer nada sem ajuda. Desde a queda no jardim, a humanidade tem precisado de ajuda em um tempo moderno, quando o primeiro instinto é correr para um hospital e ver os médicos especialistas e tudo, então o Senhor agora está manifestando abertamente ao meio-dia em um dia claro e ensolarado de verão abertamente em lugares públicos dizendo para eles que Jesus é a resposta para este mundo e muito claramente com eloquência sem nenhum tipo de ambiguidade explicando, pronunciando, anunciando e trombeteando e anunciando que em tudo isto esta glória está sendo exalada em Bomet através da vida de Ângela Xelangat ninguém pode abusar disso você estaria louco fora de si tentando abusar este momento crucial este momento que é o refrigério que o Senhor está infundindo na igreja você imagina o que as pessoas estão fazendo nas outras igrejas a Bíblia diz nem mesmo o louco pode errar neste caminho você pode ver muito claramente a exposição a demonstração que o Senhor fez no céu este é o caminho sigam este é o caminho sigam uma linda conversa que você não encontra em nenhuma outra nação eu sei que agora as curas são globais mas vocês podem ver o quanto foi concedido ao Tênia foi concedida ajuda para que nós possamos ter esta estação de rádio global que está transmitindo o testemunho tão lindo da enormidade do sangue de Jesus a única solução para esta geração uma geração que está derrotada os cânceres já saíram de controle diabetes tornou-se uma pandemia hipertensão tornou-se a sua enfermidade diária nas clínicas reportadas nas clínicas fibrose cada mulher hoje tem fibrose tumores e dentro disto você ainda tem os aleijados bíblicos aqueles que nasceram surdos cegos mudos todos estão lá o Senhor está mostrando para esta geração que vejam o que o pecado fez com a vida do homem Deus está dizendo que ele tinha um plano original da sua criação para a humanidade para que a humanidade pudesse andar em uma vida santa andando com Deus e ao fazer isso andando com Deus a humanidade pudesse ser capaz de acessar o glorioso e eterno reino de Deus este é o troféu supremo povo abençoado que tempo lindo que os céus que Deus Pai agora está pregando de uma forma tão espantosa mas o que vem ainda mais claramente nesta noite enquanto eu termino agora neste testemunho da minha filha Ângela minha preciosa filha Ângela Xelangat de Bomet juntamente com os médicos que estão reunidos lá o que vem muito claramente é que nesta vida há uma batalha o que o pecado fez é inacreditável a toxicidade do pecado quão tóxico é o pecado destruiu o mundo destruiu a humanidade e então infiltrou o seu caminho dentro da igreja e destruiu a igreja os pregadores agora abertamente sem vergonha estou chocado abertamente sem ficar vermelhos nenhum vestígio de vergonha vem e pedem um boi de sete anos vem e pedem um bode velho vem e pedem vinte e oito mil e quando eles são pagos eles nem mesmo aparecem para orar este nível de corrupção e disfunção é inacreditável e isto te diz que nós ainda temos que lançar uma batalha temos que continuar lutando até que toda a igreja seja liberta a guerra está acontecendo que a vida nesta terra nós só vamos triunfar nós só vamos vencer quando triunfarmos nesta guerra que está acontecendo é uma guerra séria e ele está dizendo no livro do Apocalipse capítulo 12 versículo 11 ele diz que eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho que deram e eles não amaram as suas vidas até o ponto de temerem a morte e isso está falando a respeito da guerra que esta é uma guerra séria na igreja uma guerra séria nesta terra entre as forças do mal e a luz a luz de Cristo as forças da perversidade entraram na igreja impressionante eles estão abertamente vendendo o sangue de Jesus infelizmente eles não tem a mercadoria que eles estão vendendo eles nem mesmo tem o sangue de Jesus em suas mãos porque o sangue de Jesus tem poder e autoridade então esta é a guerra entre a luz e as trevas que está acontecendo na igreja agora que o Senhor enviou os seus servos para trazer a luz de Cristo veja a enormidade a enorme luz que o Senhor está exalando na vida de Ângela Shen Langart através dos seus mega profetas agora e o Senhor está dizendo que cada crente prepare-se para aquela guerra o diabo está pronto para corromper a sua salvação naquele escritório naquela loja através daquele homem que está sentado ao seu lado você é uma senhora repentinamente ele começa a falar com você ele está tentando te seduzir a uma batalha constante para você sustentar a sua caminhada cristã santa a igreja perdeu isso mas agora o Senhor enviou os seus mega profetas que tem zero comprometimento a quem ele conferiu a mais tremenda e inacreditável histórica unção e eles estão fazendo estas tremendas obras esta obra histórica e está sendo transmitida ao meio dia em pleno dia em pleno dia ensolarado de verão no lugar público de que o sangue de Jesus venceu tudo e todos e o sangue de Jesus é a resposta para todos os males enfermidades enfermidades doenças disfunções deficiências que se esta geração pudesse tão somente focar no arrependimento em apartar-se do pecado no sangue de Jesus então esta geração verá a glória do Senhor a vinda do reino de Deus então é de quebrar o coração ouvir este testemunho e uma outra coisa que vem muito claramente além da enormidade da luz que você vê que o Senhor enviou seus servos para fazer resplandecer nas recâmaras escuras do altar do Senhor agora a luz de Deus está resplandecendo lá muito poderosamente e é inconfundível inegável incontestável indisputável é óbvio para todos que isto é agora é Deus ajudando o seu povo além disso você também vê a libertação a libertação da família que está acontecendo porque quando você vê que estas pessoas nestas condições toda a família é detida e retida nesta ordem nesta condição neste protocolo eles mal podem viver eles temem que ela possa se ver e há uma história que eles não estão dizendo para vocês como que ela vai no banheiro será que ela pega as suas fezes seu excremento e esfrega onde como que ela estava destruindo as paredes quais são as outras coisas que eles não estão nos falando guardando isso por causa da decência e tudo isso você vê a libertação da família que o Senhor trouxe para a geração e você vê a libertação do clã e de toda a comunidade porque a comunidade carrega este fardo quando alguém está nesta condição você fica sabendo que ela está perseguindo os vizinhos e espancando e você tem medo que ela possa ferir alguém como a faca ela está fora da sua mente ela não está na sua mente normal mas você ouve que o Senhor Ele vai enviar os seus servos para a Luanda e que eles vão decretar de lá e a enormidade da autoridade das palavras das suas línguas liberam um poder tão tremendo do sangue de Jesus muitos milhares de quilômetros mais de 4 mil quilômetros de distância e então toca uma lunática em Bomete e pura isso é uma maravilha desta era e isto agora é o toque de despertar para o arrependimento e para preparar o caminho para a vinda do Messias que estes eventos aconteceram somente na Bíblia os milagres da Bíblia vieram os dias da Bíblia estão de voltas aqui o Messias com certeza deve estar voltando ele deve estar voltando e é por isso que isto hoje é um dia lindo um dia poderoso um dia muito grandioso quando o Senhor está restaurando o seu povo e se você olhar o Pavilhão da Glória o canal que o Senhor está usando para transmitir a sua mensagem você olha agora Angela Angela Sheila na sua condição e então ao mesmo tempo você olha aquilo que vocês chamam de mega igrejas no sei em que cidade Sydney Austrália na cidade de Nova York Houston Texas Chicago Illinois Los Angeles na Coreia do Sul Seul ou em qualquer lugar que seja você olha aquelas igrejas com todos os seus programas e paradigmas na Nigéria na África do Sul e você vê que Deus não os escolheu ele não os escolheu para ser um pavilhão para transmitir a sua glória e anunciar a mais ansiosamente aguardada vinda do Messias mas ele escolheu a humildade dos altares que foram estabelecidos pelos mega profetas de Yahweh os altares limpos a humildade das vilas em Pomet e naquele altar para poder transmitir uma verdade tão enorme e esotérica uma mensagem inacreditável a última glória tão ansiosamente aguardada e a vinda do Messias isto é muito poderoso mas você vê o Senhor Jesus dizendo que a igreja estava disfuncional a igreja estava quebrada e a igreja estava indo para o inferno mas a igreja agora tem a luz de Cristo e vocês tem que preservar os frutos e amanhã quando vocês se reunirem em Nakuru tenham certeza de que a sua primeira intenção seja preservar a glória e como preservar esta glória honrando os seus profetas vocês não podem falhar em fazer isto para o Senhor isto é tudo porque ele os cobriu com a sua nuvem ele os cobriu com a sua glória ele os cobriu com a sua luz ele os transfigurou ele abertamente publicamente publicamente identificou-se globalmente que veja eu estou andando com eles eu estou sobre eles eu os cobri com a minha glória a glória que ele não compartilha então uma vez que você vê alguém coberto com a glória de Deus em um lugar público assim então número um você entende que o Senhor exige honra para esta pessoa até mesmo uma criança pode dizer isto porque agora a sua glória está sobre ele e quando ele fala é Deus Pai falando e quando eles dizem para vocês apartem-se do pecado isto é Deus Pai dizendo para vocês se apartarem do pecado quando você vê alguém transfigurado desta forma somente três pessoas foram transfigurados no reino de Deus o próprio Messias e os dois mega profetas de Yahweh os profetas do monte da transfiguração um chama a nuvem de Deus e o outro é transfigurado e também abre o céu comanda o céu para abrir e fere as nações com o juízo de Deus quando elas falham e se arrepender então você vê muito claramente a mensagem que o Senhor está transmitindo lá que veja a minha glória está sobre eles vocês tem que honrá-los vocês precisam temê-los vocês tem que respeitá-los para que o avivamento seja sustentável para vocês sustentarem esta bondade vocês podem imaginar se o Senhor removesse esses profetas desta nação agora até mesmo politicamente o que nem iria desmoronar e cair e explodir de uma forma tremenda pelo tipo de país que vocês são mas vocês podem imaginar a condição da nação e da igreja a condição espiritual se o Senhor agora levasse os seus servos e os levasse para Angola em Angola eles construíram uma casa para eles eles disseram nós construímos uma casa para você aqui fique aqui e conduza o avivamento global a partir daqui de Angola e se o Senhor os levasse para o México ou para a Coreia do Sul esses são seus servos ele tem a prerrogativa deles ele se preserva o direito de onde ele vai levá-los de onde ele vai lançá-los ou de onde ele vai tirá-los então vocês podem imaginar se o Senhor nos retirar desta nação e vocês vão começar a ter os falsos pregadores vindo até vocês ou plante uma semente receba um milagre traga um boi de sete anos de idade traga algum dinheiro adiantado aqui e não há cura de forma nenhuma vocês podem imaginar a quantidade de choro que vai acontecer talvez uma vez por ano vocês irão a Menengai todos vocês lá iriam cair e começar a chorar em pano de saco uuuu 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 Senhor desta vez os seus servos já vieram os aleijados já andaram uuuu 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 vai ser muito choro lá pela oportunidade perdida mas agora vocês ainda os tem aqui preserva-os e o Senhor está dizendo honra a honra vem primeiro porque eles portam a minha glória eles portam a minha palavra eles portam a minha unção eles portam o meu poder eles portam a minha autoridade eles portam a minha instrução eles são os meus emissários do trono então é isto que vocês têm esta é a beleza gloriosa que vocês veem sendo manifestada sendo demonstrada e trompeteado e nesta posição de bom agora para todos os cantos conhecidos da terra de que o Messias veio para ajudar o seu povo e ele está vindo que Deus Pai enviou o seu espírito para ajudar o seu povo e o Messias está vindo e que Jesus é a resposta para este mundo disfuncional esta noite passada nós não dormimos até de manhã hoje porque nós descobrimos que a visitação que a equipe de transmissão estava escondendo a visitação da nuvem de Deus de 1º de abril do ano de 2018 foi inacreditável a equipe do escritório não dormiu aqui nos telefonemas telefonemas com as equipes com a bispa Sérgio Rio da Matiária nas suas residências onde elas estão lá telefonemas com a equipe de transmissão a noite inteira até de manhã às 9 da manhã como é possível que nós esquecemos de transmitir uma visitação tão enorme da nuvem de Deus e ele veio na mais densa e escura nuvem da sua glória e ele reposou sobre a tenda onde eu estava pregando no altar principal de Nacúrio lá como vocês puderam esquecer hoje nós já mostramos mas este é um grande item para arrependimento nós precisamos de pessoas para ajudar os megaprofetas de Yahweh lembre-se que para eles eles sempre terminam uma coisa e dizem agora o próximo eles nunca olham para trás e dizem oh vejam quanto já conseguimos e conquistamos não é sempre o próximo o próximo país o próximo aleijado o próximo cego o próximo surdo nós temos muito trabalho para fazer não temos tempo eles estão sempre correndo mas eles precisam de pessoas pessoas para ajudá-los pessoas sérias nascidas de novo muito cuidadosos muito exigentes para preservar a glória que o Senhor está demonstrando para esta geração mas a história de Angela Shellangat é uma história maravilhosa ao meio dia num lugar aberto no mercado aberto pessoas de profissões comuns sentadas nos seus escritórios ouvindo uma enorme uma glória tão enorme do Senhor na nação como que a mãe foi em todos os lugares a avó foi em todos os lugares os hospitais desistiram então agora vem a autoridade que repousa sobre os mega profetas de Luanda Angola eles dizem este é o enigma e também a maravilha de tudo isso e o sangue de Jesus a lavou e a libertou e agora ela está normal ela agora está falando que quer voltar para a escola mas também quero relembrá-los que o Covid está subindo está em 12% então tenho certeza de que agora vocês se restringem com o Covid nós recebemos a advertência dos médicos agora sobre o Covid que já subiu a 12% agora então tenho certeza de que todos os protocolos do Ministério da Saúde ao lavar de mãos ponham de volta não tirem mais as suas máscaras então eu sei que também há um anúncio especial pelo qual nós estamos aguardando também a respeito do dia de arrependimento nacional e reconciliação que está vindo então que o Senhor os abençoe tudo isto deve realmente falar com as suas almas e os seus corações de que o Messias está sim de fato vindo e vocês tem que se preparar sem santidade vocês não vão conseguir obrigado do dia Jesus o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto